Olá, os primeiros filhotes desse ano já nasceram, já saíram do ninho, estamos em final de julho, 30 de julho para ser exato, e aí para ver como que é a genética, eu tenho esse casal aqui, que é uma fêmea que nasceu ano passado e que já botou logo, e essa aqui é um dos mais bonitos machos que eu tenho, que é um cruzamento de lizard com canário vermelho, e olha o que que deu, a fêmea também tem sangue de lizard, que lizard, esses canários aqui, ó, aqui sangue puro de lizard, só que a mancha na cabeça devia ser até um pouquinho maior, bem por igual, enfim, e só para canário bem, não me envelace, então, esses dois, tanto esse macho como a fêmea que está no ninho está chocando de novo, daqui a pouco já vão nascer, inclusive, acho que falta três dias, ó, 19 de setembro, falta pouquinho, então eu vou deixar até nascer, depois eu vou tirar os filhotes já tão grandes, aí nasceram os filhotes com bastante aspecto de lizard, e o pai e a mãe são reagentes cataxantinos, dá para ver a cola laranja do pai e tudo, e os filhotes, ó, estou dando cataxantinos desde que nasceram, e os filhotes não são reagentes a cataxantinos, eles estão chegando bem perto assim do lizard, eles estão se aproximando mais do lizard, eles que são cruzamentos de lizard não se parecem muito com o lizard, mas os filhos deles, aí, tem bastante do lizard, dá para ver, são lindos, e esses aqui, ó, saiu do ninho não faz um mês que saiu do ninho, e olha, eles tem um rabo comprido, não sei se isso vai continuar quando eles vão estar maior, deixa eu assustar o outro que é mais bonito ainda, não sei se esse rabo comprido vai continuar assim, ou não, quando eles vão terminar de crescer, enfim, faz um mês que saiu do ninho, mas está ali, foi a primeira choque dela, aí, ela botou pouco ovo e tudo, então, devia ter uns galá, que não estavam galá, né, primeira, até para a primeira bota de ovo dela, até que, que foi bem, sei lá, dois filhotes muito lindos, enfim, e aqui, primeiro os filhotes desse ano, aqui, eu já tenho um casal aqui, né, quer dizer, um macho e duas fêmeas, vou deixar assim, porque eles se dão bem, todos, acho que não tem, não tem porquê, eu deixei o macho vivendo tudo com as fêmeas, vou ver, porque eles são difíceis de se acostumar, uma vez que você separa eles, eles são diferentes, um pouco, os canários normal, essa aqui já nasceu também, uma fêmea do ano passado, cor de pêssego, ó, já nasceu os filhotes dela, já deve ter uns, sei lá, uns 15, 20 dias, na vida certa, é inconcebível, bem bonito, aqui também tem duas fêmeas, com o macho, esse aqui é o macho, assim, e sem que a tachantina é até mais bonito, as duas fêmeas estão chocando, juntinho, sem brigar, sem problema nenhum, eu estou fazendo bastante isso, você sabe, aqui os machos sobrando, aqui também, aqui eu coloquei macho cobre com fêmea cobre, e aquela também com sandelisa, para ter mais cor, inclusive, aquela aqui é bem bonita, dá para ver que tem tempo caluça aqui, então aqui tem duas fêmeas, essa aqui que tem sangue de lisa, tem o macho cobre, e uma fêmea cobre intensa, e tá aí, os casais estão tudo formados, aqui tem um casal antigo, são já velhinhos, mas enfim, eu botei junto, assim, nessa gaiola, bom, tem que ter espaço, vamos ver, aqui os brancos, também é uma branca que já está chocando, esse macho já está alimentando real, muito bom, e a outra é uma fêmea branca que me sobrou, aí eu não queria deixar junto, mas ela é bem branquinha, ela é tão perfeitinha, ela não tem uma mancha, não tem nada, está sobrando aí, para dizer que eu deixo, se ela se dá certo com o macho, só que eu acho que é seu irmão, então ela está chocando, no primeiro choque dela, ó, aqui, era aqui, bom, as duas, eles têm sangue bem diferente, deixa eu colocar aqui junto, os únicos que eu não coloco, nunca está chocando, e dois casais que vão começar a botar, aqui, um parecido com o meu macho, lá o vermelho, com essa fêmea aqui muito boa, a cor até não é tanto, mas cada alinhado dela é 5, 6 filhotes que sair, então não posso dispensar ela, e outro que é irmão dela, rajada aqui, com esse vermelho, tipo o flamengo, assim, preto e vermelho, e aqui é um casal pequeno que eu formei, assim, com o espanhol, e um rosinho, assim, que eu selecionei, assim, para ser bem pequeno, mas nem começar ainda, esses aqui vão levar um mês ou dois, então é isso, os canários, tem uns que já estão sanguindo ninho, outro que os casal estão formados, mas não começaram a botar, e outro nem que estão formados ainda, os casal, então vai ter que esperar, vai levar até uns dois meses para tudo isso acabar. Mas olha que lindo esses filhotes de lizard, de cruzamento de lizard, vamos ver que tipo de canário que vai dar, isso é o bom do feduro, você não sabe o que vai dar, isso aqui é um fantástico, no mínimo para mim. Tchau, Jacques-Henri, Florianópolis, julho, junho, julho, 2014. E aí ,